Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Davi Lima e seja bem-vindo ao nosso canal. Nós somos o BSVW Garage. Hoje nós vamos trazer para vocês já as nossas primeiras peças que chegaram e eu vou mostrar para vocês tudo em detalhes, beleza? Mas antes eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal, deixe aquele like aí no vídeo se você gostar do vídeo, beleza? E ative o sininho para você receber novas notificações de futuros vídeos que iremos postar no canal, tá bom? Vamos lá então, pessoal! Bom pessoal, estamos aqui então, estamos aqui com o nosso gol quadrado, essa belezura aí que vai entrar no projeto e já começamos a receber as primeiras peças. Você está vendo aí, é o kit de para-choque, né? Chegou aí o par de para-choque, o traseiro e o dianteiro, né? E infelizmente o nosso para-choque original do carro não vai dar para fazer nada, ele já está bem deteriorado, já tem bastante pontos de quebrado, já foi pintado outras vezes, então não dá, esse para-choque não dá, então compramos um para-choque novo, um kit de para-choque novo. Eu não vou abrir ele porque como eu vou levar ainda, vou ter que transportar ele até a funilaria lá onde a gente vai deixar o carro, então eu vou deixar ele embalado, não vou abrir para proteger, né? Chegou também ali, o kit de friso, a fita, né? Esse projeto aqui vai ser o seguinte, é a para-choque preto com friso preto também, né? Friso largo, tá? Aquele friso esportivo com fita vermelha, beleza? Eu quero deixar esse carro com um ar de esportividade. Olha só, pessoal, a grade. Bom, eu mostrei para vocês aí a grade do Gol Quadrado, ele é aquela grade lisa, né? E então a gente vai colocar essa grade aí com esse logotipo da Vox, né? Eu prefiro a grade com emblema, né? Então eu comprei uma grade nova, até porque a outra grade também já não dá, está toda torta, não é original do carro, então eu comprei essa grade. Apesar que essa grade aqui também não é original, mas é uma qualidade muito boa, né? Também não faço questão que seja original, tá? A única coisa aqui que eu comprei original aqui são os faróis, eu não ia comprar os faróis, mas como eu achei esses faróis aqui com preço muito bacana, comprei da Arteb, está aqui os faróis, um aqui e o outro ali também, né? Os faróis da Arteb e também o pisca, né? Só que não chegou ainda o pisca, o pisca eu já comprei também, pisca também da Arteb também, original, para deixar bonito mesmo a frente do carro, para chamar a atenção mesmo, o carro ficar... um cara de novo, né? Então, nós vamos colocar aí tudo original, no caso dos faróis, até porque a qualidade é melhor também no que se refere a farol. O farol de milha já não é original. O farol de milha é esse Forte Luz, que é uma marca boa, eu já tive outros carros com esse farol de milha da Forte Luz, ele é vidro também, vem todo o kit, vem o rabicho, vem o botão, vem as lâmpadas que não estão aqui, estão na caixa ali, mas vem tudo completo, né? Então, eu já comprei também o kit do farol de milha, beleza? E no Gol Bola também é Forte Luz também o farol de milha, né? Então, como eu gostei da qualidade, comprei de novo da Forte Luz, que por sinal é muito mais barato, né? Então, está aqui os faróis de milha da Forte Luz. Temos aqui, ó, as lanternas. Essas lanternas não são originais, tá? É uma lanterna paralela, mas é uma marca boa, uma qualidade boa. Eu, quando eu vou comprar essas coisas, eu sempre pesquiso bastante, antes de comprar, vejo a opinião dos compradores, né? Para ver o que todos falam. Esse aqui é muito, foi muito bem falado, tá? E ele é muito bonito mesmo, você vê a qualidade dele, é muito bem acabado, né? O original desse é muito caro, é muito caro, então eu preferi não comprar. É mais caro que o farol, para vocês terem ideia. Esse aqui é aquele acabamento, né? Que vai na, vai do lado das lanternas, né? Vai a placa, né? Que vai a placa do carro, né? É o acabamento que vai no traseiro aí, na traseira do carro. Comprei nova, porque o nosso lá também está quebrado, não tem nem o que fazer. Com relação à lanterna, a gente vai trocar sim, porque a lanterna do carro, a original, ela já está, é... desbotada, né? Não tem nem o que fazer, ela desbotou por dentro, né? Se ela desbotasse por fora, ainda dava para a gente tentar recuperar, né? Com verniz, alguma coisa, mas, ela está bem deteriorada já, porque ela acha que tem muitos anos de uso, então, é... vou trocar também. Isso aqui, ó, é um acabamento, tá? Eu vi que o porta-malas do carro precisa ter um acabamento. E esse acabamento aí, é... eu comprei na internet, achei também lá, encontrei na internet. já comprei também, para poder já garantir aí, a instalação dele também, para fazer o acabamento no porta-malas. Beleza? Vou mostrar já já para vocês aí, o acabamento no porta-malas, tá? Então, pessoal, aquele acabamento, ele vai aqui, na tampa do porta-malas. Pode ver aqui, que ele não tem o acabamento, nessa tampa. E também, aqui na parte de baixo, ele vai tampar ali, né? E tampar aqui. Isso aqui, ele é improvisado, esse acabamento que tem nesse carro aqui. Então, eu vou fazer tudo novinho. A minha ideia é o quê? É encarpetar o porta-malas, encarpetar ele todo, e comprar uma capa, ou fazer uma capa, para esse... para o step. Então, eu vou deixar ele bem bonito, aqui também, o porta-malas. Também vai fazer parte do projeto, né? Deixar ele bem bonito. Beleza? Tem uma série de coisas aqui, que eu ainda tenho que comprar, que eu acabei até esquecendo, que é macaco e chave de roda, que eu não tenho aqui. Então, eu vou comprar um macaco e uma chave de roda, para a gente ter aqui, para utilizar no carro, né? Porque se um dia furar o pneu, como é que eu vou trocar, né? E já furou duas vezes, já, hein? Temos aqui também, o retrovisor, retrovisor, eu não ia comprar o retrovisor, mas, como eu reparei que o retrovisor original do carro, ele é diferente, o retrovisor original desse carro, ele é bem mais simples, ele tem um formato meio, meio esquisito, e esse retrovisor aqui, é aquele formato tradicional mesmo, que você costuma ver aí nos carros, nos gols, né? ele é todo retinho, ao contrário do retrovisor do nosso carro, ali ele é diferente o modelo, esse modelo aqui é muito mais bonito, então eu vou trocar ele também, tá pessoal? Para deixar o carro realmente bonito. tem mais algumas coisas aí, que eu encomendei, eu encomendei o... eu encomendei um kit de... de chave, né? É a maçaneta, com a... com a chave para funcionar também, a ignição, a maçaneta, e o porta-malas. Esse carro aqui, ele está com duas chaves, uma chave para... para abrir a maçaneta da porta, e outra para ligar o carro, e abrir o porta-malas. E outra chave para abrir o... tanque de combustível. Então eu comprei um kit de chaves, que ele já vai vir completo, e a chave já é carnivete. Então quando a gente for colocar o alarme no carro, o alarme, a trava elétrica, vai já ser tudo no carnivete, vou deixar tudo já funcionando na chave, vai ficar bem bacana também. Isso eu também fiz no Golbola, no Golbola também tem esse sistema, né? Então, com certeza vai ficar muito legal, o carro vai ficar modernizado, né? Que essa é a intenção, né? Deixar ele moderno, tanto na parte interior, como na parte exterior, tá? Assim como eu fiz no Golbola. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, aqui esse forro interno aqui, tá muito feio, ó. tá soltando tudo o forro interno do carro. Então, a gente vai ter bastante coisa para fazer. Com certeza a gente vai trocar tudo, essas forrações, ó. Tá soltando tudo. A gente vai trocar tudo. Vamos deixar esse carro bacana. Eu tenho certeza que vai ficar um resultado muito bom. Bom, pessoal, hoje é isso que nós temos para apresentar para vocês, essas novidades. Estou muito feliz porque o nosso canal está crescendo e nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para vocês esta reforma. E com certeza é um projeto que eu sempre tive no meu coração o desejo de fazer. É um projeto do zero e mostrar para vocês do zero. Que infelizmente eu não mostrei no Golbola, não mostrei no Fusca. Mas eu vou mostrar nesse carro aqui e vamos todos juntos acompanhar esse projeto do Golquadrado. Beleza, pessoal? Eu gostaria de pedir para você mais uma vez se inscreva no nosso canal aí. Ajuda o nosso canal a crescer para a gente poder ter mais alcance. Fica conosco e acompanhe os próximos vídeos que estão por vir. Beleza? Valeu, obrigado. Tchau! 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 Tchau!